Música Eleitor Sira Iasuko Lahane Ocidental, posto administrativo na Enfeto, exerce serne direito voto e acentro votação na escola primária número 3 Amigos de Jesus. Votante Jorge Manuel de Arousa Serrano Hateten, o que é importante para o povo timor-leste voto, exerce serne direito voto, nebê desejo o elissão parlamentar dinanê belalá odiak. Minha família exerce direito, exerce de direitos cidadãos, acompanha a situação de la odiak, espero que a votação votou la odiak, vitória seretimena, povo timor-leste manan. Nebê desejo elissão elissão de la odiak, hakmate, que tere povo toma participação de la odiak, e da nebê desejo. Nebê desejo parabéns para o povo timor-leste tomac, para timor-leste tomac, nebê exerce serne direito cidadão, e timor-leste tomac, no meu serbê, mas nebê desejo o elissão de la odiak, se não exerce serne direito no odiak. E a fatigena, votante Maria Angelina Lopes Sarmento lamenta a qualidade de tinta, nebê usa e a centro votação, tampa fácil baileitor balon vota da lua. O que é que o centro votação, é que a população eleitor e se serem, é que a animação se acertou a votação, e a situação se calma a todos. O que é que o fiscais se acertou, o oficial eleitoral, o que está, não é que o observador se acertou, e a situação se acertou, de Canarro de Actebes, mas também tem preocupação ligada com a tinta. Tinta em nível, mas depois que os eleitores votam, a tinta é um sinal de votar. Infelizmente, a tinta é a qualidade de um dia. Também é uma barra que a tinta, depois que a lima é a tinta, a tinta é fácil de sair. A tinta é a tinta, depois que a tinta é a tinta,